Domingão, Domingão, tô liberada. Vó, tô liberada, vó, tô liberada. Rapaz, olha. Eu ia sentir mais saudade de beber do que outras coisas. Eita sede. Vai ter uns baragandã aqui, um queijinho, um guacamole. Guacamole é abacate amassado. Um creme de abacate com cebola, tomate, coentro. Aí tempera com limão, azeite, sal. Aí coloca um Doritos pra dizer que é tortilha. É Doritos mesmo. Tortilha é Doritos. Uma linguiçinha que é rápido e barato, que a gente não é besta. Que tá sem dinheiro. Eu queria mesmo é comer um camarão, mas... Mas a cor daquela brasil, não é da cor do camarão? Olha, quase é uma cor. O gosto, então... Hum, é muito diferente. Mas é bom mesmo, gente. Domingão. Taca-lhe pau, né, Ícaro? Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau. Obrigado.